Veio aqui, no primeiro momento, nós reconhecemos o texto sagrado que ele citou. Primeiro, irmãos, quem faz jejum não deve tocar trombeta. Ele veio aqui e disse, eu estou 40 dias de jejum. Perdeu o jejum, acabou o jejum. Porque não é para tocar trombeta. Segundo, ele não overta nessa obra, não é contribuinte dessa obra, não sabe da história dos gineões. Terceiro, ele pediu que eu e o pastor Reuel fechassem as portas do ginásio e dividissem com a multidão o dinheiro do dia de ontem que foi arrecadado. Por que que ele não dá o salário dele de deputado federal? Ele ganha dinheiro do povo. Por que que ele não foi o primeiro a vir aqui e dizer para nós e para os missionários, eu quero dar o meu salário de deputado? Por que? Por que? Deixa eu desabafar aqui, eu sei que vai para a internet, não tem problema. Eu tenho responsabilidade. Eu não, eu não me preocupo. Porque foi Deus que me chamou e a ele honra, glória e louvor. O pastor vizinho quando me colocou na segunda vice-presidência, o pastor Reuel era vice, ele sabia do chamado que Deus tinha na minha vida. Eu tenho amor a essa obra e eu não aceito que venham aqui fazer política para manchar o nome dos gineões. Eu não aceito que venham aqui denegrir a obra de Deus. Ele é que querendo se promover e ensinar nós a fazer missão. Irmãos, eu desde criança, quando o pastor vizinho chegou em Camboriú, eu tinha dois anos de idade. Eu cresci com ele fazendo missão. O pastor Reuel da mesma forma. O pastor vizinho deixou um legado. Não deixou herança, deixou um legado. E que Deus me dê temor, pastor Reuel, sabedoria, graça, unção, para continuar a obra e fazer muito mais do que o seu pai fez. Que o senhor tenha saúde. Eu falo isso com temor. Que o senhor tenha saúde para tocar essa obra avante. Considerando cada oferta que o povo dá. Irmãos, tem pessoas aqui que estão dando o que tem e alguns o que não tem. Agora, querer se promover e dar o dinheiro que o povo tem. Na hora que ele falou aqui, me deu vontade de dizer para o deputado da senhora. O senhor quer pegar o dinheiro que o povo deu com a mão. Alguém está sendo forçado a dar alguma coisa aqui? Eu quero ouvir da multidão. Nós estamos forçando vocês darem dinheiro para o sistema dos missionários? Vocês dão, e eu sei, nós sabemos que vocês dão com amor e com alegria, com temor no coração. Porque querem ganhar almas. Porque vocês são apaixonados por almas. Porque senão não viriam aqui. Se vocês vêm aqui ao molho, há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos. É porque vocês amam essa obra, consideram essa obra e fazem parte da história dos ideões. Obrigado por ajudar os missionários. Obrigado por compartilhar o amor de Jesus Cristo, pelo menos para 44 nações. Por ajudar a colocar o pão na mesa do missionário, a sustentar os missionários. Eu vi hoje, pela manhã, e chorei, irmãos. O carro da senhora colocou na página dele, mais de 100 mil pessoas já assistiram o vídeo da fala dele aqui no altar. Várias pessoas compartilhando, criticando o pastor Emanuel e eu. O que nós pedimos aqui é para a obra. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês que não aceitaram essa proposta. Obrigado. Porque o que vocês dão é para os missionários e para manter a obra do Senhor. E nós vamos avante. A nossa meta é avançar. A nossa meta é avançar. Eu quero ter alegria ainda, juntamente com o pastor Emanuel, anunciar para o Brasil e para o exterior. Povo de Deus e de Onidas do Brasil. Nós estamos enviando e abraçando mais dações. Enviando mais missionários para a glória de Deus. E eu sei que nós não estaremos sozinhos nessa guerra, nessa batalha. Finalizando essa parte da resposta ao deputado Carlos Dazio. Eu quero dizer para o Senhor. Vamos botar na internet. Deus abençoe o Senhor. Eu me perdoo. Eu libero o perdão para o Senhor pela empolgação que o Senhor teve aqui nesse altar. Que foi consagrado nesses dias para Deus manifestar a glória dEle. Quando os pregadores, quando pregam a palavra, cantores e os nossos missionários dão relatório. O Senhor é convidado a vir aqui em 2019, 2020, 2030, 2050. Se Jesus não montar. Que Deus abençoe o Senhor, a sua família e respeitamos como autoridade. Agora, para o Senhor e para tantos quantos que estão me ouvindo e me vendo. Tenham temor quando citam o texto sagrado e quando usarem o nome de Deus. Quando Deus não falou e não mandou dizer. Deus abençoe. Desculpa, pastor meu irmão. Mas eu precisava falar isso. Senhor, me desculpa. Senhor, me desculpa. Glória a Deus. 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 Que coisa linda. Esse nome foi Deus que deu. Gideões. Não é Gideão. Pastor Sizino questionou a Deus. Por que Gideões? E Deus diz que apostou o Sizino É porque serão muitos É porque darem o exército Então é Gideões Por que missionários? É porque para fazer a obra Enviar missionários às nações Por que na última hora? É porque tem que ser depressa Na última hora Que eu quero salvar, eu quero libertar Eu quero resgatar vidas Glória a Deus Deus seja louvado Deus seja glorificado Obrigado irmãos pelo amor A obra de Deus Pela obra missionária Deus recompensa, estenda as mãos Vocês são contribuintes Eu sei que quem vem aqui Pela primeira vez agora Que não tem o carnet Vai passar lá na banca dos Gideões E em resposta a quem critica essa obra Vai passar ali Vai pegar o carnet Vai se apaixonar pela obra de Deus E vai continuar mantendo essa obra Estenda as duas mãos Pastor meu irmão Estenda a mão para o povo Você estende assim para receber Assim para receber Assim para receber O anjo da igreja O anjo da igreja O anjo da igreja Pastor meu irmão E nós dizemos Que Deus te abençoe Você e sua casa Sua família Contribuintes da obra Nós desejamos que você sempre tenha Para dar Para emprestar E nunca Peça emprestado Em nome De Jesus Cristo O dono Da obra Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu quero ficar rápido aqui Quero chamar aqui a frente Irmãos Três minutos O prefeito O doutor Nelson Chega aqui Acompanhando as suas